Oi gente, tudo bem? Essa lua é uma mãe. Olha a peça de hoje. Que maravilha! Mas antes de eu falar dessa peça, só um minutinho. Me ouça que eu tenho algo para falar para vocês. Eu quero agradecer a todas que estão inscritas no meu curso. Para quem não sabe, eu inaugurei um site dia 26 de julho. E lá tem aulas maravilhosas. Gente, eu estou surpresa com o sucesso que está fazendo. Eu só tenho a agradecer, porque muitos elogios. Ou melhor, só elogios. Modesta parte. Muito obrigada para vocês que estão deixando os comentários também no grupo do WhatsApp. Gente, muito obrigada. Só tenho mesmo a agradecer. Olha, outra surpresa e novidade. Eu também vou começar a disponibilizar aulas individual. Digamos, para quem... Quando eu iniciei agora o meu curso, já tem sete aulas. Mas tem gente que não quer todas aquelas aulas. Todas, né? Ela quer só uma. Então, eu vou disponibilizar aulas individuais. Tá? E olha, realmente vai ser um preço muito compensador. Quem tiver interesse nessas aulas, deixe um comentário aqui embaixo. O link do site é www.lulamper.com.br Tá aqui na tela e também logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Então, vamos começar a fazer essa aula maravilhosa, que é uma necessaire. Olha aqui. Bolso na frente, com dois cursores. Olha que maravilha. Olha, gente. Que coisa mais linda. Então, vamos lá. Vamos precisar de uma peça de 31 por 18 centímetros. Eu já estruturei com a manta R1 e fiz um quilt. Outra. 31 por 28 centímetros. Também já estruturei. Que vai ser essa aqui, ó. Vão ficar juntas. Para o forro, duas peças de 31 por 23 centímetros. Tô usando o tricoline, tá, gente? Pra fazer os bolsos. Quer dizer, o bolso. Que é só um bolso. Vocês vão pegar, cortar um retângulo de... Deixa eu medir aqui rapidinho. De 20 por 13 centímetros. Dobra. E esse ladinho, vocês só arredondam um pouco. Tá aqui, ó. É bem simplesinho, tá? Esse aqui já tá estruturadinho, mas vocês podem usar a R1. E aqui eu forro do mesmo tamanho, olha. Tá? Pra alcinha. Eu cortei uma faixinha de 12 por 8 centímetros. 12 por 8 centímetros. Zíper. Eu tô usando o número 5, tá? De metro. Cortei aqui 44 centímetros. Isso aqui é para o bolso. Outro de 25 centímetros. Tá? Número 5 também. E essa travinha aqui, vocês vão cortar duas de 5 por 4 centímetros. Tá? Então, vamos começar pela... Pela trava. Olha o que vocês vão fazer. Um lado eu até fiz, que é bem simplesinho. Coloca aqui, olha. Vira o zíper, direito com direito. Passa um pezinho de máquina. Tá? Eu já fiz várias vezes no meu canal, tá, gente? Aí, dobra assim, olha. Desculpa as unhas, que não tá muito bonita, que eu ainda vou fazer, tá? Pra final de semana. E dobra. Assim. E passa uma costurinha. Tá bem rente aqui pra segurar. Pra fechar essa aberturinha aqui. E vai ficar assim, ó. Depois, isso é cortar as laterais. Tá? Agora, vamos pra essa aqui, que é a alcinha. É aquela simples, olha. Dobra no meio, dobra as laterais e dobra no meio e passa uma costurinha nas laterais. Tá? Vamos pro parte do bolso. Só pra adiantar, né? Pra ir bem rapidinho. Olha, o bolso, nós vamos colocar nessa parte menor. Que é de 31 por 18 centímetros. Eu já marquei aqui o meio. No bolso. Eu já encontrei o meio também. Aqui. E fiz também nessa aqui. Se caso precisar, tá? E coloquei aqui, olha. Com as duas marcações, que é o piquezinho aqui. Centralizei bem. E fiz uma marcação aqui com o giz. Tá? Pronto. Feito isso. Nós vamos fazer isso aqui. Vamos pegar esse zíper. Esse zíper tá maior, tá? Mas é proposital, porque se vocês cortarem isso aqui um pouquinho menor ou maior, pode cortar o zíper desse tamanho, que vai dar certinho. Vamos fazer isso aqui, olha. Vamos colocar, olha, o lado do cursor. Ah, vamos precisar também de um cursor, tá? Que é pra esse zíper aqui. Cursor pra baixo. Aí, vamos fazer uma costurinha aqui em toda a volta, olha. Uma costurinha de segurança. Fez essa costurinha de segurança, aí vamos colocar o forro. Vamos colocar direito com direito. E agora sim. Aí, nós vamos costurar o forro, tá? Então, já olha o bolsinho. Já fiz, já desvirei. Desvirei, tá? Coloquei o forro, né? Desvirei e passei uma costurinha aqui, bem rente. Aí, ficou assim, ó. Agora, vocês estão vendo aqui essa marcação que eu fiz do bolso, né? Essa marcação aqui, ó. Então, nós vamos destacar agora esse zíper, tá? E vamos posicionar o dentinho exatamente em cima dessa marcação aqui, tá? E vamos fazer isso. Olha, observe que dá certinho, tá? É riscar bem certinho quando foi fazer esse risco aqui, tá? Observem aqui. O risco tá aqui e aqui tá o dentinho do zíper. Então, vamos agora pregar esse zíper. Começa com retrocesso e terminem com retrocesso, tá? Tá? Então, já posicionei. Muito importante vocês realmente prender esse aqui antes com alfinete, tá? Agora, eu vou colocar o cursor. Então, coloquei o bolso e resolvi colocar dois cursos, tá? Pronto, ficou assim. Agora, vamos fazer isso. Pegar essa outra parte aqui. Olha, aqui eu já passei o zigue-zague, tá? E nós vamos passar uma costura aqui. Desvirar e rebater essa costura, tá? Ok. Aí, vamos posicionar o zíper. Já encontrei o meio aqui, encontrei o meio também do zíper. E vamos posicionar... Aqui. Com o cursor pra baixo, vamos posicionar aqui as marcações com o meio. E vou colocar esse aqui, direito com direito, que é o forno. Vou passar uma costura aqui, vou desvirar e rebater. Desvirar e rebater. Aí, eu vou passar pra esse outro lado aqui. Vou rebater aqui e vou agora pra cá. Também já tem que encontrar o meio aqui. E posiciona também aqui, bem no meio. Vamos posicionar. E vamos colocar essa outra parte aqui do forro. É muito simples, tá, gente? E vamos passar também uma costura, desvirar e rebater, tá? Então, já costurei. Olha, um detalhe, tá? Vocês primeiro vão posicionar o zíper pra poder fazer essa costura aqui embaixo. Tá? Pra juntar essa costura aqui. Que é onde tem o bolso. Tá? É muito simples. Outra coisa, o zíper, eu me enganei, não é 25 centímetros. É 28 centímetros. Esse zíper daqui. Da parte de cima. Tá? Agora, já está aqui, olha. Já fiz tudo que eu falei pra vocês. Agora, vamos fazer isso aqui. Vamos pegar isso aqui. E posicionar exatamente próximo a essa costurinha. Olha, vamos juntar aqui. E vamos fazer uma costura nessa lateral. Vem pelo forro. Quando chega aqui, vamos deixar uma abertura? Uma abertura de 11 centímetros. Pra desvirar. Aí daqui, o retrocesso e vamos continuar. Em toda a lateral. Pezinho de máquina. Vamos lá. Então, já fiz as costuras. Tá aqui a abertura, olha. Agora, eu já até marquei. Vocês vão precisar dessas colinhas que eu faço. De 3 centímetros e meio por 3 e meio. Tá? E colocando a partir da costura. Costura e costura. Fazer nos quatro lados. Sabe? E atrás também. Tá? Então, agora, vamos fazer assim, ó. Isso que eu vou fazer aqui, eu vou fazer em todos os lados. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Tá? Aqui. Eu vou abrir aqui, olha. Essa lateral. Vocês estão vendo onde ficou aquele risco que eu fiz, né? Então, eu vou passar uma costura exatamente em cima do risco. Vou fazer isso nas quatro laterais e vou cortar, vou desvirar e fechar essa abertura já. Tá? Gente, olha que peça linda que ficou essa necessaire. Pode levar pra viagem. Ela ficou bem grandinha. Vinte e nove centímetros de largura. Altura, dezoito centímetros. E aqui, sete centímetros. Tá? Então, a peça tá pronta. Tá aqui a parte de dentro. Valeu a pena esperar a Lu, né? Essa semana. Que hoje que eu tô postando, né? Essa semana. Então, obrigado pelo carinho de vocês. Quero só lembrar que nós temos o grupo Lulamper Moldes. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E pedir participação nesse grupo que eu aprovo. Tem muito molde bacana lá. Tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.